Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survival Vacancy E eu fiz algumas alterações em relação ao episódio passado, porque eu não fiquei contente com dois canhões de superfície Eu achei que estava pouco, porque cada mutante precisa de três tiros para morrer, dois tiros não garante que o mutante vai cair Mas aqui eu tenho três tiros e ainda tenho um tiro reserva A fabricação de munição já está parada, porque já tem 300 aqui, acho que do outro lado ainda talvez não Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado Aqui, ainda não, ainda não parou, talvez tenha acabado a matéria-prima Aqui é o que? Aqui é ferro Então vamos colocar aqui então o ferro O ferro eu tenho bastante, o cobre meu que está pouco Estou colocando o cobre aqui já Deixa eu pegar esse cobre Que eu estou agora pegando de vários lugares diferentes Aí pronto Muito longe, como assim? Então, agora Eu aumentei minha malha energética também, né? Pro lado de cá, porque pra lá já ficou ruim Eu acho que a gente vai poder escavar esse tipo de material aqui Já agora na próxima É... com a primeira pesquisa Olha o tamanho da mina de ferro aqui Beleza? Deixa eu ver aqui Tem pouco cobre aqui pra continuar a produção de munição Bom, a produção de munição está garantida, né? Aqui dos dois lados aqui tem munição pra caramba Só vou dar uma... Uma conferida aqui Aí, beleza Do outro lado lá já está lotado Está entupido já o outro lado, já a produção Deixa eu pegar mais um pouco de cobre aqui se tiver Bom Agora chegou aquele momento lá que... A pesquisa tem que ser iniciada, né? Creio eu que seja esse momento aqui A gente precisa de pelo menos três... Três desses abrigos, né? Pequeno abrigo Pra fazer a primeira pesquisa Porque a primeira pesquisa são dez sobreviventes Abrigados, tá? Quando está com essa carinha aqui, com a máscara aqui São sobreviventes abrigados, tá? E cem de pesquisa Então a gente vai precisar de pelo menos três abrigos No momento a gente tem um Então o que eu vou fazer? Eu já vou abrir quatro vagas Que é pra esse abrigo que a gente tem aqui Tá? E agora a gente vai fazer aquele esquema de começar o... O setup, né? Da frente pra trás Só que tem muita coisa me atrapalhando aqui no meio desse caminho Aqui, tá vendo? Tem essas pedras aqui, ó E elas não deixam eu fazer o que eu quero Então eu vou tentar achar um espaço legal aqui Pra gente poder fazer a nossa parte da pesquisa Vamos lá É, então Infelizmente Não parece ter muitas áreas livres não no jogo aqui no início, mano Tem todos os pontos que a gente vai procurar aqui Tem essa pedra aqui no meio do caminho aqui Que não deixa a gente escavar Então eu acho que a gente vai ter que dividir Isso aqui em pequenos pontos Eu queria fazer um ponto de pesquisa só grande Mas eu acho que não vai girar não, viu? Eu acho que eu vou ter que fazer separadinho mesmo Então o que eu vou fazer? Já encheu de lixo aqui, ó Porque já chegou os sobreviventes Deixa eu ver pra cá Tem que tirar esse lixo daqui de dentro Deixa eu tirar por aqui Vamos pôr um armazenador aqui pra pôr o lixo Esse lixo eu ainda não sei o que fazer com ele Talvez depois ele tenha alguma utilidade Ou não, né? Saída do lixo pra cá Entrada pra cá Como é que eles estão de comida? Estão bem Deixa eu ver quais são as características aqui dos sobreviventes Aí, tá vendo? Chegou um pesquisador, ó Quer dizer, não é que ele seja um pesquisador É que ele já chega com um ponto de vantagem na pesquisa Mas não quer dizer que ele seja um pesquisador de fato Você pode colocar qualquer sobrevivente Pra fazer qualquer pesquisa Tá, vamos lá Eu preciso Mano, tá muito ruim esses espaços aqui Eu vou fazer a parte da pesquisa então aqui, ó Eu preciso do laboratório Aí eu vou precisar de um laboratório pra cada um Nossa, mano, é complicado, viu? Esse espacinho que tem aqui Um, dois, três Quatro Vou começar por esse lado aqui então, vai Eu preciso de Laboratório de pesquisa e o scanner de material, né? Selecionar aqui, eu preciso Pra fazer o laboratório eu preciso do scanner Eu preciso de um scanner Placa eu já tenho Deixa eu mudar a receita aqui Scanner, na verdade um não, né? Eu preciso fazer dois, né? Vamos lá Um gancho E um fio Scanner de material E aí eu preciso depois de mais dois Então eu tenho que fazer ainda Deixa eu acelerar aqui Aí, beleza Esse tá garantido Pra fazer esse aqui eu já tenho o material Que é essa placa, esse aqui e pedra Aí com isso eu vou ter o laboratório Agora eu preciso fazer gancho e esteira, né? Aí, ok Já temos o laboratório já de pesquisa Agora eu preciso fazer o trilho Fazer muito trilho, mano Porque depois tem que fazer o gancho E pra fazer o gancho gasta trilho Só que terá automatizar isso aí, né? Ok, vamos lá Isso aqui vai finalizar aqui Então esse aqui é a última parte, né? É a pesquisa aqui Vai ser aqui O cara lá, o pesquisador Olha os alienígenas chegando aqui, ó Os canhões tão arregaçando A gente não consegue ver o... Se ele tomou dano ou não, né? Não tem barra de vida das estruturas Vamos lá Vamos ver se a gente consegue colocar alguém aqui dentro Não consegue Tá longe demais, tá vendo? Do abrigo O abrigo tá aqui embaixo, ó Tá muito longe Vou ter que esperar encher de novo, meu Nossa, é horrível essas pedras aqui no meio do caminho Então Aqui eu vou precisar de um abrigo Não vai ter jeito, né? Se eu colocar um abrigo aqui Eu consigo tirar Ó, tá acabando já esses depósitos aqui, ó Então eu vou colocar um abrigo aqui Quanto falta aqui? Falta pouco Deixa eu virar isso aqui Caramba, é que comecinho chato desse jogo, viu? Ô louco, mano Não é nem por causa de ficar parado fazendo as construções, não É mais por causa da... Dessa pedra aqui, ó Que não deixa a gente fazer nossas construções Mas o espaço é muito limitado Tá, pra gente poder suprir esse bicho aqui Precisa de... Do scanner de material Pra fazer scanner de material A gente precisa de trilho Agora eu tô com 30 já, né? Só que pra cada gancho eu preciso de um trilho Mas de qualquer maneira eu não tenho jeito Precisa de fazer gancho Então vamos lá Vamos fazer uns 10 ganchos aqui Só pra gente fazer os scanner de material E fora isso eu ainda preciso também das placas, né? Mas eu vou colocar um... Um pod de sobrevivência aqui Porque depois eu vou usar essa alga aqui já direto pra... Pra produção de comida Do pod que vai suprir essa parte aqui Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa interessante Se eu não me engano A produção da pesquisa é lenta Então a gente consegue fazer um esmelter e um... E um componente aqui, né? Uma fábrica de componente básico Pra cada um Ó, aqui já tá acabando já Tá, vamos fazer lá o scanner de material Não, não é aqui É aqui O da receita Eu vou fazer três Um, dois O que que falta? O gancho Ó os bichos morrendo lá Cadê o gancho? Hã? Se eu não tiver espaço Eu tô jogando o item fora? É isso mesmo? Eu joguei fora o item, mano Tá de sacanagem comigo Eu gastei o material E o item não foi produzido Aí tá de sacanagem, né? Nossa Jogou fora mesmo, mano Perdi ideia Nossa, perdi um monte de material Caramba, viu? Eu vou fazer três scanner Igual eu fiz na Na live O setupzinho da live ficou legal Um scanner Dois scanners Cadê o gancho? Aí, três scanners Peraí, tem que pegar aqui Isso O scanner, ele tem Dois de altura Então tem que fazer com três Um Vou fazer assim Dois Três Aí Acho que assim fica legal Lembrando Lembrando que tem que ter Entrada de material Então tem que entrar Material Eu vou fazer o material Entrar por baixo O problema é que ali embaixo Já tem coisa me atrapalhando Mas acho que tem espaço O suficiente aqui Pra gente trabalhar sim Acho que aqui tem sim Eu vou usar só um smelter E o Não, são dois Dois smelter E dois componentes Porque pra Fazer a pesquisa ser um Eu preciso de Enrolamento E Eu preciso da mesma coisa Que uso aqui A gente pode mandar o excedente Putz, não seria uma má ideia Né, mano Porque aqui Quando Tiver no limite Que já tá chegando Já Eu posso usar o excedente Daqui Pra fazer pesquisa Não seria uma má ideia Deixa eu pular Pra fabricar mais Mais trilhos Porque os ganchos Já tão quase pronto Faz trilho aí, mano Fio eu tô com bastante Tô com 33 fio Pronto Quero ver faltar trilho agora Enquanto eu vou pensando aqui Acho que aqui acabou, né Acabou Aqui acabou Acabou também Deixa eu ver se tem espaço Ó, tá vendo? Tem que tomar cuidado Com o espaço, mano Eu tô cheio de pedra aqui Cadê aquela caixa Que eu coloquei aqui? Vamos liberar espaço aqui Pra pôr pedra aqui, mano Tô cheio de pedra Não dá pra jogar fora Não dá pra pôr no chão Aí, pronto Essa pedra usa pra fazer A estrutura que As coisas ficam em cima Nesse aqui Entra ferro E do outro lado Entra Cobre Aí, beleza Poderia mandar esse excedente Mas o problema é que aqui Eu fiquei travado agora, né Só se eu puxar pra baixo Aqui, ó E aí eu precisaria de Dois espaços De entrada Não, mano Acho melhor eu fazer Separado mesmo Separar isso aqui Deixar isso aqui Fazendo isso aqui mesmo E este aqui Eu utilizar isso aqui Deixa eu só fazer um teste Se eu consigo construir usando Isso aqui como base Se eu consigo construir aqui em cima Eu preciso fazer mais um abrigo Placa de circuito Mola E placa de Chapa de metal Placa de circuito Vamos fazer mais um abrigo aqui Rapidinho São quantas placas? Duas placas de circuito Duas mola E duas folhas de metal Duas molas E duas folhas de metal E depois continua produzindo O trilho Não dá pra escolher a quantidade Que você quer pôr de uma vez Tá bom Estão trabalhando Nas melhorias Deixa eu fazer isso aqui Duas placas Chapa de metal Eu já tinha E mola Agora eu tenho bastante trilho 50 E deixa produzindo aí Que essa porcaria sempre falta Porque pra fazer o gancho Precisa do trilho Olha os alien morrendo Tenho muita energia disponível Aparentemente Vou pegar esse abrigo Deixa eu ver se é possível Eu construir em cima desse negócio Que eu não posso escavar Se der É, não dá Não dá Aqui vai sair só a pesquisa Pra cima Então Vou pôr um abrigo aqui É verdade Aqui Porque aqui tem algo Então eu preciso alimentar esse abrigo Preciso colocar comida Preciso do harvester Colhedeira Colhedeira, né Vou dar receita Preciso de uma colhedeira Pra fazer a colhedeira Preciso de dois Dois câmbio É, mano É os Um Dois Beleza E continua produzindo Essa porcaria Tem oito ganchos Oito ganchos dá pra bastante coisa É sempre bom deixar É que só tem um manual maker, né Mano Devia ter pelo menos dois manual makers Pra um ficar produzindo direto um componente E o outro a gente ir produzindo as coisas Bom, enfim Este aqui Hum, eu devia ter deixado um espaço pra Fazer a comida, né Se eu tirar esse Tirar esse aqui daqui Que isso aqui é a entrada do Do ferro no sistema Aí, pronto E agora aqui eu vou fazer um chão E aqui eu vou fazer o Negocinho lá de cozinhar Mudar a receita Este aqui pra fazer ele Eu preciso de duas placas Pedra eu tenho um monte E dois Dois transmissão Duas transmissão Preciso de mais piso Ou eu tiro daqui Também Na verdade ele pode ficar encostado Aqui um no outro É até melhor Eu acho Duas transmissão Duas placas Não é isso? Pedra eu tenho O harvester já tá na mão Cadê? Duas placas E pedra Aí, beleza Para de produzir isso não, mano Mete bronca Aí Para fazer comida Para esse povo Isso aqui Vem aqui Aí aqui eu vou Pôr o harvester Daqui eu vou Puxar Um trilho Para cá Com um gancho Para cá Já vou produzir direto Deixa eu arrumar Esse fio aqui Este fio aqui Assim E aqui liga aqui Deu ruim aqui Nesse fio aqui Não deu não Aí pronto Este aqui Leva para cá Para baixo E este aqui É alimentado Para cá Tem que escolher a receita E daqui Eu vou mandar On demand Para cá Saída de comida Entrada de comida E com isso Eu já posso Trazer gente Para cá Já, né Isso aqui Já era Pronto Pegar esses fios De volta Produzindo comida Oito pessoas Já podem trabalhar Aqui Então Vamos Chamar mais quatro Agora tem oito pessoas Disponíveis na base Eu poderia colocar os outros Para trabalhar lá do outro lado Mas já já a gente faz isso Deixa eu Primeiro dispensar o lixo Aqui Gancho Lixo para cima Lixo para dentro Aqui eu posso Pôr de trezentos Em trezentos Eu não sei Se depois vai ter Algum lugar Para poder dispensar Esse lixo De verdade Mas aqui Eu consigo Lidar aqui Com a parte Da alimentação Então aqui Quando chegar Os sobreviventes Eu posso Colocar Eles aqui Já para trabalhar Já aqui E aqui Então são quatro Um, dois, três, quatro Então Vai ter gente Trabalhando em todos Esses aqui Os quatro Que vão chegar Eles vão trabalhar De uma vez Aqui nessa área Eu poderia Na verdade Fazer mais um abrigo Só que agora Ficou ruim De eu puxar A comida Né? Nesse ponto Que eu coloquei Aqui Não Ok Por enquanto Tá bom Então aqui Vai ser a entrada De pesquisa Né? Qualquer trilho Eu vou passar os trilhos Aqui Tem trilho De mais Só precisa Disso aqui Aí Reconstruiu Os fios Então aqui É saída Para cima Do scanner Saída Para cima E saída Para cima Esse aqui Deu alguma coisa Errada Aí pronto Então Pesquisa Produção Da pesquisa Ó Chegou o pessoal Para trabalhar Então vamos Colocar eles aqui Ninguém é pesquisador Aqui Então Vem um para cá Um para cá Um para cá Com isso aumenta A eficiência da pesquisa Colocando o pessoal Para pesquisar Né? 10% Para cada ponto Como ele só tem um ponto Então vai aumentar 10% A princípio E agora Precisa Dar entrada No material Caramba O pior é que Eu acho que Eu cometi Um erro Aqui A entrada De material É dupla E fazendo Em cima Da pedra Aqui Eu só consigo Puxar Um material Só Será que Eu poderia Usar o mesmo Trilho Para jogar Tudo E eles só Vão puxando O que eles Precisa Para pesquisa Acho que pode Né? Acho que dá Para fazer Fazer assim Ó O que pode acontecer De errado Fazendo isso? Pode acontecer De Entrar material Demais O mesmo material É Não posso Fazer assim Não posso Fazer assim Bom Eu vou finalizar Esse episódio Por aqui A gente continua No próximo Pra gente definir Melhor Isso aqui Acho que Eu vou ter Que alterar Isso aqui Vou ter Que dar Um espaço Aqui Porque Infelizmente Quando está Em cima Da pedra Aqui Eu só consigo Puxar Um de distância Só Eu preciso Fazer O material Passar Pela lateral Deles Ou por cima Né? Se passar Por cima É Hum Acho que Eu vacilei Acho que Isso aqui Tem que ser Ao contrário Acho que Os scanner Tem que ser Em cima E o laboratório Tem que ser Embaixo Porque aí Os scanner Em cima A gente consegue Puxar Dois materiais Diferentes Dos scanner Beleza A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo